Oi, eu sou Valéria Barcelos, cantora, atriz, DJ, performer e tudo que eu quiser. A Porto Alegre dos meus sonhos, a Porto Alegre dos meus sonhos, a Porto Alegre do futuro, é a Porto Alegre que me acolheu, é a Porto Alegre do passado, a que me acolheu aqui quando eu cheguei. E eu lembro bem de quando cheguei aqui com muitos sonhos e arrastando uma mala por aí. É a Porto Alegre de lugares que eu não conheço, de lugares que eu quero descobrir, de pessoas que eu quero abraçar, de beijos que eu quero dar, de carinhos que eu quero distribuir. É uma Porto Alegre que eu ainda tenho que conhecer e descobrir. E é exatamente isso que a gente quer nas nossas vivências, a gente quer descobrir, a gente quer que vocês nos descubram, que vocês nos tenham perto. E essa Porto Alegre das Descobertas seja a minha e a de vocês também.